Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir, e isso não resta dúvidas, não é verdade? Então vamos aqui as nossas resenhas, sem muitas delongas, gente. Eu acho que vocês já estão sabendo, né, que vocês estão bem ligadinhas, gente de Deus. Dona Maracujá, Dona Maracujá, tá tendo um canal, gente. Vocês acreditam? Mas isso já era esperado, né, gente? Isso já era esperado, porque talvez a rica de Taubaté já esteja cansada, gente, de estar sustentando Dona Maracujá, né? Porque agora a rica, gente, tem um desgolou pra ela sustentar. Ela não pode, rica de Taubaté não pode, né, porque ela tem que dar do bom e do melhor. Então, rica, eu espero que você compre um tênis novo pro homem do tênis vermelho, porque isso não dá, né? Você de sapato novo toda hora, e o homem do tênis vermelho só com tênis vermelho. Ou você tá fazendo isso pra ninguém olhar pra ele? Será que você não dá um tênis novo? Arranja uma parceria, rica. Arranja uma parceria, né, pra você ganhar um tênis pro teu boy magia. E Dona Maracujá, Dona Maracujá... Gente, a rica tá divulgando pros quatro cantos do mundo o canal da Dona Maracujá. Pronto, gente, voltei, né? Que o Lulu fica brincando aqui no meu pé e não dá eu ter medo dele derrubar aqui o tripé, gente. Pois é, gente, é complicado, né? É complicado essas coisas. Mas agora, como a Dona Maracujá já foi separada do marido, tem um segredo pra falar pra vocês, gente. Fontes super confiáveis. Dona Maracujá já quis dar um estrelele lá com o marido e o marido não quis, gente. É, informações fortíssimas. Vocês lembram que antes de Dona Maracujá vir à tona que estava separada, já tinham me dado essa informação? E quem tinha separado eles foi a Gabi Maguissan. Vocês lembram? Porque ele não queria que Dona Maracujá fosse pra São Paulo... Pra São Paulão, desculpa. Pra Fortaleza. Vocês lembram? Que ela não queria... Ele não queria que Dona Maracujá fosse pra Fortaleza. Então, Gabi, como nunca gostou do padrasto, né, gente? Como nunca se deu bem com ele, foi uma válvula de escarpe, ó. E se mandou com a mãe. E a mãe, como queria bater perna, e também não tinha sentimentos tanto pelo marido, porque ela sabe que o intuito da rica sempre foi atrapalhar o relacionamento, né? Ela sabe disso. Mas não. Ela simplesmente foi na onda da filha. Por quê? Porque Dona Maracujá, gente, já queria isso. Aí, depois, vem procurar o marido pra ter um estereiro com ele. Dona Maracujá, você não arranjou ninguém que queresse esse... Aí, foi atrás de uma peixereca. Aí, foi atrás dele pra ver se davam uns beijocas, né, ou namorocas. Hum, sei não, viu? Sei não, Dona Maracujá, mas depilha suas axilas, tá? Depilha suas axilas, porque homem nenhum merece ter a mulher das cavernas, né? Com aquelas axilas que dá pra fazer, assim, uma trança, gente. Dá. As axilas de Dona Maracujá, gente, dá pra fazer uma chapinha e ainda fazer uma trancinha, se quiser. Eu acho que ela nunca ouviu falar. Empresta o barba, gente. Cera quente. Rica. Você é tão rica. Taca cera quente aí na suvaqueira da tua mãe e puxa que dá certo, né? E é bom que demora mais pra crescer. Pois é isso, gente. Dona Maracujá tem um canal no YouTube agora, né? Ah, Dona Maracujá, me agradeça que eu tô fazendo divulgação do seu canal, tá bom? Me agradeça. Me agradeça. Gente, tem horas que nem eu aguento as minhas coisas. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Desculpa aí a minha loucura, porque eu sou assim mesmo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Pai do céu abençoe a cada um de nós grandemente. Tchau, tchau.